Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que é a boa sociedade, se não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Hoje falamos de ideias que são ditas da mídia tradicional, né? Hoje a gente falou de reforma tributária e o seu impacto com o Gilson Marques. É muita coisa, vamos ver se a gente ajudou a clarificar aí para as pessoas o que é que tem dentro dessa reforma tributária. Exatamente. Gilson Marques é formado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau e pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela FGV. Advoga há 15 anos, foi conselheiro da OAB de Blumenau e delegado da OAB de Pomerode. Participou como voluntário de associações esportivas e empresariais da cidade. Também empreendedor e proprietário de uma incorporadora e de um parque temático educativo. Casado e pai de dois filhos, nunca tinha participado ativamente da política, indignado com a situação do país, em 2016 filiou o seu partido novo e aceitou o desafio de candidatar-se. Em 2018, em campanha por todo o Estado, elegeu os deputados federais por Santa Catarina, reeleito em 2022. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, que é a contabilidade que o TAPA utiliza para pagar suas contas junto ao Estado. E falamos de reforma tributária hoje, a DBI vai continuar prestando muita assessoria para nós pela frente. E ela ajuda você a descomplicar a sua vida com o Estado. Então são 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e vocês têm uma promoção específica só para ouvintes do TAPA, que são 4 meses de gratuidade de honorários, mais a abertura gratuita da sua empresa dos honorários da DBI. É só vocês procurarem eles no contato, arroba DBI Contabilidade ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade. Exatamente. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tabadamãoinvisível.com.br barra comunidade, faça a sua contribuição e você vai receber no seu e-mail diretamente um linkzinho para entrar no nosso grupo de Discord, lá no nosso servidor de Discord, onde a gente passa a semana conversando sobre vários temas. Se você não quiser entrar no Discord, não tiver tempo disponível para isso, a sua ajuda, a sua contribuição já nos ajuda demais para a manutenção do nosso projeto. Então faça a sua contribuição, tabadamãoinvisível.com.br barra comunidade. E caso você queira comprar um dos livros indicados ou acessar as diversas referências que a gente utilizou para a preparação e para a conversa desse episódio, é só entrar no nosso site, tabadamãoinvisível.com.br. Lá tem as notas do episódio, então isso está no descritivo tanto do podcast como do YouTube. É só clicar lá, vai direto para o nosso site, onde tem todas as referências e os links para comprar os livros para a Amazon. Se vocês comprando pelo link, a gente ganha um rebatezinho. Bora para o episódio, Júlio? Bora! Gilson Marques, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um imenso prazer aqui bater um papo sobre um assunto chato com vocês aí, compartilhado. Só se fala disso no Brasilzão, né? Qualquer site que se entra, só se fala de reforma da Previdência. Tu foi um cara que participou disso, estava lá, tu é um dos que vota nisso, um deputado federal, com uma posição bastante firme, de um lado. Eu não sei qual é a posição do Fux, a gente combinou de não se falar antes do episódio, que eu não quero saber qual é a posição do Fux. O Fux também não sabe a minha, do que a gente estudou nessa última semana, para poder fazer esse episódio. A gente estudou bastante, vai ser umas notas do episódio ricas em conteúdo, que tem muita coisa para se debater. Mas, Gilson, acho que interessante é primeiro tu falar a tua posição frente a isso, né? Não sei se o pessoal que está nos ouvindo acompanhou bem a tua posição, se a tua posição é a mesma de quando tu votou, se teve ajustes já que ficaram bons para ti, não sei qual é a tua defesa da tua posição frente a essa reforma da Previdência. No contexto, a gente pode ir explicando também quais são os pontos da reforma da Previdência também, né? A gente tem que ir explicando o que é isso, afinal, né? Da tributária, na verdade, né? Tributária! Tributária! Previdência foi lá no teu outro mandato, teu outro mandato estava lá envolvido na reforma da Previdência também. Reforma tributária. Mas, no seguinte, antes de entrar exatamente no mérito da reforma, é muito importante que as pessoas mergulhem no contexto em que ela foi votada. Veja bem, o Arthur Lira convocou a sessão de inopino na segunda-feira e precisaria ser presencial na segunda-feira. O que é inopino? Então, de relance, de surpresa, e com sessões marcadas de segunda a sexta. Só que a reforma, efetivamente, começou a ser discutida só na quarta-feira. Na quinta-feira, estava terminando a discussão e não tinha o texto definitivo ainda. E, ainda que tivesse esse texto, ele pode ser alterado no Senado Federal. E, ainda que não seja, e óbvio que vai, a maioria das coisas do mérito da proposta não se encontram na proposta, porque essa proposta é uma alteração da Constituição altamente dependente de uma lei complementar que vai regulamentar toda essa reforma tributária. Então, desde alíquota, funcionamento, decisões, tudo é numa lei complementar. Então, a reforma é como se fosse uma sopa, e todo mundo quer, está com fome, você precisa da sopa, mas não sabe o que tem na sopa, se é uma canja, se é uma papa, se tem mamão. A única coisa que eu sei é que eu não confio no cozinheiro, e que o cozinheiro está pagando um monte de benefícios e tal para te convencer a comer a sopa. E você simplesmente tem que comer ela e, provavelmente, queimar a língua. Então, essa circunstância de análise do mérito de algo que vai levar 50 anos, só de transição e é o futuro das próximas gerações do Brasil, foi decidido sem o texto e a toque de caixa. O meu ato falho aqui de ter confundido com a reforma da Previdência foi porque está aqui nos meus topos que eu quero falar contigo o seguinte. Lá na reforma da Previdência, 2019, se eu não me engano, eu me lembro a população brasileira ficar meses, eu acho que deu mais de meses, de debate em torno do que seria votado. Eu me lembro que foi uma conversa pública, foi uma conversa que ocorreu em torno de um debate da nação envolvida. Claro, quem mandou ali no final foi quem pode votar, mas a nação foi envolvida naquele debate. A reforma tributária agora, do jeito que foi, pelo que eu tenho lido, eu não acompanho o dia a dia do Congresso, mas ela estava sendo debatida internamente no Congresso desde 2019. E daí passou por comissões, e daí teve especialistas debatendo nisso, daí agora surgiram vídeos de um comitê especial que estava o Marco de Lisboa, lá dentro, conversando sobre como seria essa proposta. Como que ocorre isso? Porque eu sinto a dor de um cidadão comum que não viu nada disso acontecer, e que talvez tenha ocorrido dentro do Congresso. Não ocorreu? Como, vamos separar, como deveria ser e como for. Obrigatoriamente, uma alteração constitucional, ela precisa de uma dificuldade a mais para ter segurança jurídica para ser alterada. Então, o regimento, ele obriga que você tenha uma comissão especial, que passa por um controle de constitucionalidade, que era a CCJ, passou, e depois vá a plenário, depois de uma ampla discussão, votado em dois turnos. E isso tudo aconteceu durante meses na reforma da Previdência. Na reforma tributária, isso não aconteceu. Teve, sim, aprovação na CCJ, na Constituição e Justiça, a comissão especial iniciou, e daí, na época da pandemia, a pandemia brecou e não teve sequência. E, agora, nessa semana, foi, anterior, na verdade, foi apreciado um texto que caiu de paraquedas naquele momento, sem comissão especial. O que foi feito? Foi feito uma coisa que se chama GT, que não está no regulamento, se chama Grupo de Trabalho, onde é escolhido, ao bel prazer, deputados que vão analisar o texto. Para você ter ideia, por exemplo, do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Cartarina, todo o Sul não tinha nenhum deputado no grupo de trabalho, mas o Amazonas tinha três deputados federais. Depois desse trabalho feito pelo GT, foi para o plenário, onde se votou os dois turnos no mesmo dia, o que também não deveria acontecer, porque a Constituição diz que, quando é uma reforma, a Constituição precisa de um interstício, um prazo entre um e outro, que é um período de reflexão. Só que o regimento prevê uma quebra de interstício, que não tem nem sentido, porque se tem maioria para aprovar o primeiro turno, é óbvio que a maioria também vai aprovar a quebra do interstício. Nós sempre, mesmo votando a favor do primeiro turno, a gente é o chato que é contra a quebra do interstício em outras matérias, mas, obviamente, a maioria não faz isso. E aí votou-se também o segundo turno. Isso acontece com outras matérias também, de quebrarem o interstício? Como é que se fala? Interstício. Sempre ocorre. Eu não me lembro de nenhuma alteração da Constituição que não tenha ocorrido nesses quatro anos e meio. Por isso que é mais uma regra para inglês ver. Não, perfeito. Mas não teve, então, uma discussão na comissão específica sobre a reforma? Foi direto? Isso. Esse grupo de trabalho, direto do plenário. Isso está fora do rito processual dentro da Câmara, é isso? Exatamente. Isso seria incondicional? Sim, na minha visão, porém, não é o que os nossos órgãos do judiciário interpretam. Eles interpretam que, sempre quando existe alguma discussão interna e tal, eles tendem a resolver isso que é interna corpores, que é o próprio legislativo que precisa definir o que é certo e o que é errado e não poderia haver interferência entre os poderes. Na verdade, a interferência só ocorre quando é de interesse do judiciário, infelizmente. É, porque tem o outro lado, né? Que se o judiciário passasse a dizer, a regular e a julgar o rito processual da Câmara, ele estaria fazendo mais intervenção ainda dentro da Câmara, mesmo que seja para resguardar as regras, né? É que a democracia tem uma coisa muito chata, que é a vontade da maioria. Então, o que acontece? Se a maioria aprova a urgência, que é esse o caso, foi aprovada a urgência, a urgência é interpretada de que não é possível e a maioria entende que é melhor não passar pela comissão especial. Então, autoriza a votar de antemão, sem a comissão especial no plenário. Então, votou-se a urgência e tivemos 302 votos, se eu não me engano, que seria até insuficiente para aprovar em primeiro turno. Aí depois apareceu, depois de coincidentemente liberar emendas, etc., oferecer cargos e tal, apareceram 380 votos no primeiro turno. Sim, mas na Previdência, o Bolsonaro também liberou emendas para a votação. Não liberou? Sim, liberou e várias dessas emendas já são curriculares, vamos dizer assim. Ah, parte do pacote. Não é que é parte do pacote. Elas já devem ser liberadas de qualquer jeito. Por exemplo, nós recebemos, coincidentemente, nesse dia também emendas. Mas todo parlamentar tem 32 atualmente milhões por ano. Só que ele libera uma quantia que já deveria ser liberada em qualquer data, junto com outros parlamentares que, além dos 32, recebem muito mais, entendeu? Então, como é tudo misturado, de fato, não dá para dizer que aquele deputado recebeu um valor justamente por conta dessa votação. Mas essa tua pergunta é interessante por outro motivo. Em 2008, Fux, da verba discricionária do Executivo Federal, em torno de um ponto alguma coisa, menos de 2% era correspondente a emendas parlamentares. Agora, em 2023, esse valor subiu a mais de 16%. Ou seja, o poder da abocanhada do Legislativo, do Orçamento Federal, vem crescendo exponencialmente. E isso é muito ruim, porque faz com que o governo federal tenha menos verba discricionária, o que, obviamente, motiva eles a ter uma sanha arrecadadora ainda maior dos pobres pagadores de impostos. É difícil essa análise toda, porque é tudo custa oportunidade. Aí tu fala, sabe, diminuiu o poder discricionário de gastos do governo federal. Eles vão, portanto, querer arrecadar mais. Não acha que eles iriam querer arrecadar mais de qualquer maneira, Gilson? Que é isso que eles gostam de fazer? Sempre eles querem arrecadar mais, mas às vezes eles querem arrecadar 5 vezes mais, às vezes eles querem arrecadar 8 vezes mais. Essa é a nossa discussão. Porque não adianta eu arrecadar mais e ter que dar uma parte para outra pessoa. Já que eu tenho que dar uma parte para uma outra pessoa, isso passa a ser uma justificativa para eu arrecadar ainda mais. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. Contato arroba tdmi.com.br Tdmi de Tapa da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Como já falado aqui, tu foste minoria nessa votação, eles ganharam, a reforma passou na Câmara, está indo para o Senado, foi para o Senado, agora o Senado vai votar sabe-se lá quando. Essa reforma, o que aconteceu? Ela precisaria acontecer. Isso é uma demanda da nação. Todo mundo, todo brasileiro sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária porque pagar tributos no Brasil, e aqui é tributos de consumo especificamente, não é tributo renda e propriedade. O Brasil precisaria disso porque é um nó, principalmente o ponto do ICMS, que é um caos pagar ICMS, é muito difícil calcular ICMS. Essa reforma, ela melhorou a situação atual dos impostos que ela abrange? Vamos lá. O Brasil está desesperado por uma reforma. Alucinado. Se você pegar a tabela do InBusiness, o Brasil demora em média 1.500 horas de empresas de médio e grande porte para calcular, perceber, ver como se faz, se a chocolate é um jeito, se a barra de cereal é outro jeito, se a wafer é outro jeito, são datas diferentes, alíquotas diferentes. Então, é uma loucura. O segundo na lista é a Bolívia. Qual é o problema? Esse desespero é tamanho, é como se fosse um presidiário que ficou 10 anos preso, agora ele é ex-presidiário, está saindo da cadeia à busca de uma namorada de forma desesperada. E aí, bicho, ele encontra um gorila. Esse é o problema. Então, o que me fez calcular ou não nessa análise de percentual de vantagem legislativa que eu sempre faço, se ela é positiva ou negativa? Eu peguei quatro grandes pilares de análise. O primeiro pilar, federação. Se a reforma aumenta ou diminui o poder de Brasília, aumenta ou diminui o poder dos municípios. É o vulgo, mais Brasil e menos Brasília. E essa reforma, a gente pode entrar no detalhe, ela acaba, diminui muito com a autonomia dos municípios. Então, através do Conselho e outras artimanhas, a concentração dos recursos, que é um poderio gigantesco, do Conselho e da União é enorme. Então, pá, primeiro ponto negativo. Segundo pilar, isonomia. Como essa reforma altera a lógica de arrecadação, por exemplo, uma das principais alterações é que a receita, o recebível do tributo, vai ser no destino e não na origem. Por exemplo, São Paulo produz a peça, São Paulo produz a moto, vende lá em Manaus. O recurso hoje, como São Paulo produz, fica em São Paulo. Se vender lá em Alagoas, em Manaus, o recurso do tributo recebível vai ser lá. Enfim, vários estados vão perder e alguns vão ganhar com isso. E, além disso, tem um Fundo de Desenvolvimento Regional que foi criado, que vai fazer com que as desigualdades sociais e locais vão ser compensadas por eles. Por exemplo, São Paulo, o Sul inteiro não faz parte. Então, o acordo federativo que nós já temos já é ruim. Por exemplo, Santa Catarina arrecada 70 bi, volta a menos de 20. Com essa nova formatação, nós vamos ter que pagar mais, ainda com mais facilidade e simplificação, e receber menos. E, honestamente, tudo que eu não quero é um sistema mais efetivo e simples para me ferrar. Eu não quero isso. Isso não adianta. Não temos isonomia. Terceiro pilar que eu analisei. Aumento ou diminuição de carga. Está claro, por diversos artifícios que estão aqui, alguns escondidos, outros nem tanto, de que vai ter, sim, aumento de carga. Vai ter, sim, aumento de arrecadação, etc. Inclusive, eu tenho vários amigos que dizem que dizem que vai ser bom, confia. Quando o cara fala confia, pronto, mais um motivo para votar contra. Vamos fazer uma aposta. Pega três anos antes da reforma e três anos depois da transição, quais vão ser os anos que vai ter maior arrecadação e maior carga? Mas eu aposto que você quiser que vai ser depois. E o quarto pilar é a simplificação. Aí, de fato, temos um ponto positivo. Nós tivemos a redução de cinco tributos, três federais, que é o IBS, PIS, COFIS, que se transformaram em ICBS, e o ICMS e o ISS se transformaram no IBS. Lembrando que a proposta inicial era só o IVA, se transformou no IVA dual. E, além disso, criou-se um imposto que se chama IS, é o Sintex, o Imposto do Pecado, onde o governo pode definir o que vai ser mal para a saúde ou ao meio ambiente, e sem legislação, através de decreto, instituiu tributo e alíquota. Então, nós substituímos cinco por três. Tivemos uma pequena simplificação. Lembrando que essa simplificação, ela só vale a partir de 2033, porque até lá nós vamos ter que conviver com um sistema de transição, onde nós, então, teremos cinco tributos atuais e mais três tributos a partir de 2026. Então, nós teremos oito tributos. Então, não teremos até de 2026 a 2033. Então, nesse 3 a 1, eu me manifestei contra-analizando esses grandes pilares de decisão. Vamos, Zmius Saff, um por um deles. Acho que é um bom roteiro para a gente pegar nesse quadro. Esse teu primeiro aí, qual que era mesmo? Federação. A Federação. Vai ter, então, a instituição desse conselho. Esse conselho não vai ter mais participação da União, né? Isso foi retirado em um dos textos, não foi? No sentido de eles opinarem sobre a distribuição da carga e tal. O que acontece? Esse conselho, ele não tem uma explicação do seu funcionamento, porque isso tudo vai ficar para uma lei complementar. O que a gente conseguiu avançar no texto é de que seja proporcional, em parte com a população. Por exemplo, o Sul e o Sudeste, eles correspondem a mais de 70% do PIB e mais de 50% da população. Então, não é justo sete estados ter um voto e os outros 20 ter só um voto, e um voto cada um, eles sempre vão levar o recurso para lá. Então, a gente conseguiu uma trava que, para se tomar qualquer tipo de decisão, 60% da população precisa estar representada. Eu tenho muito receio de que essa trava, essa correção, que nós conseguimos melhorar no texto, seja retirada no Senado, já que no Senado não existe 70 deputados em São Paulo. Lá tem três senadores, assim como tem o Pernambuco, Roraima, Pará. E esse conselho... Desculpa, Fux, para eu perguntar. Desculpa, termina. Esse conselho, ele vai ter um poder gigantesco de administração do Brasil inteiro. Por exemplo, o cara que mora lá em São Marcos, no Rio Grande do Sul, ele trabalha num brechó, o tributo recolhido lá vai ser não pago para aquele município. Ele vai ser pago e direcionado recebível lá para o conselho, em Brasília, e aquele conselho vai ter a responsabilidade de devolver, se é que vai devolver, para o município. Isso está difícil de entender. Mas a tributação que vai lá no final, na ponta final, é como funciona o IVA nos países desenvolvidos, não é? Tu tributa onde está o consumidor e não onde está sendo produzido. Porque se tu tributa onde está sendo produzido, que é o que acontece no Brasil hoje, é o que o Marcos de Lisboa fala sobre a zero quilômetro mais rodada do mundo que a nossa, que é produzida em Manaus. Uma parte dela vem para São Paulo, se não me engano, e depois levar de volta, nem entendo mais a complexidade disso, mas a gente tem muito isso, que as empresas acabam se colocando em estados onde elas vão ter algum benefício fiscal para operar o sistema tributário e colocar a produção lá. E não necessariamente no melhor estado que seria para produzir, para atingir aquele público consumidor. Isso não é resolvido através dessa questão de tu tributar o consumidor, aonde está o consumidor e não onde está a produção? Resolve em partes, mas pode ser que eu não me fiz compreender. Ele vai recolher do local, mas a DARF não vai ser como recebedor do benefício direto para o município. A DARF não vai para o caixa do município. Exato. Não vai para o caixa do município, vai para o conselho. O conselho vai ter essa responsabilidade. E aí o conselho, com base na régua em que ele definir, vai fazer... Isso é muito preocupante. Vamos lá. Lembra quando lá em São Paulo o Dória, que é o liberal da página 1, ele disse que ia tributar o Netflix através do ISS. E aí teve um problema enorme e tal. O pessoal... O que acontece? Os municípios tinham autonomia de dar isenção ou tributar o ISS no caso do Netflix. Em São Paulo, infelizmente, foi aprovado tributo. Em 2017, passou-se a tributar o Netflix. Só que o ISS municipal é menos de 5%. O ISS deixa de existir. E agora, quem vai tomar a decisão sobre o ISS vai ser o conselho e o Senado através da estipulação de um IBS. E aí o Brasil inteiro vai ser obrigado a recolher esse tributo, caso tiver o João Dória com a caneta lá em Brasília. E aí o tributo também não vai ser mais menos de 5%. Vai ser entre 25% a 30%. Esse que é o problema. E esse tributo municipal, ele não vai ter diferenças entre alíquotas de municípios? Vamos lá. O IBS, quem vai fixar a alíquota referência é o Senado. Então, essa alíquota referência é opcional. Todos os 5.500 municípios vão poder diferenciar a alíquota referência do Senado. dificilmente eles vão fazer isso porque aliás, 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Eles não vão contra o que o conselho vai definir. Porém, além disso, a regra, apesar de ser uma alíquota referência, portanto, opcional aos municípios, existe as exceções. As exceções são combustíveis, financeiro e imóveis. Tudo relacionado a esses três, aí não, é obrigatório. O que o Senado e o Conselhão decidir vale para o Brasil inteiro. Lembrando que combustível, por exemplo, é um terço da arrecadação do Estado. Então, a influência deles é gigantesca. Santa Catarina, por exemplo, pagava 0,85 centavos por litro de ICMS. Quando foi votado em Brasília para unificar o Brasil inteiro, o catarinense passou a pagar 1,25. quem gosta de liberdade, quem quer um lugar com liberdade, quer resolver o seu problema. Eu não moro no Brasil num contexto geral. O que eu vivo, onde eu moro e onde eu tenho condição de morar, melhorar e ter maior influência e de cobrar decisões melhores e ter decisões melhores é no município. Então, em troca, e isso de fato é um passe de uma unificação que simplifica, está se abrindo mão de autonomia. Uma pausa para quem quer ganhar dinheiro. A Proteus Associados é uma consultoria focada em contratar e atender clientes para projetos validados de parceiros estratégicos. Se você tem interesse de ganhar dinheiro conosco, seja parceiro da Proteus Associados. Pagamos comissionamento para quem nos colocar em frente a um cliente e ele fechar produtos que trabalhamos, Sunny Energia Solar, Concierge Bitcoin, Holdings Familiares, Holdings de Investimentos no Exterior e o próprio Tapa da Mãe Visível. Se você tem um patrocinador para nos indicar, é só entrar em contato também. A gente faz contrato de parceria, prestamos todas as informações que você necessitar para conhecer melhor os produtos que você indicar. Além disso, prestamos todo o suporte para parceiros e clientes saírem extremamente satisfeitos do relacionamento comercial. Como a gente viu no livro do Matt Ridley, Júlio, que é o otimista racional, quem mais faz trocas é mais rico. Então, essa é a ideia. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os nossos serviços e entre em contato. Ou, para quem estiver assistindo via YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. Voltamos ao episódio. Mas os estados ainda continuam podendo mexer a sua alíquota local, não podem? Onde é que entra o poder discricionário de legislação estadual? Ela vai poder fixar em todas as alíquotas que não são relacionadas a operações financeiras, combustíveis e imóveis. Ela pode seguir a alíquota referência dita pelo Senado ou não, desde que não sejam essas três instituições. E tem uma alíquota para o Estado e outra alíquota para o município? A guerra fiscal é a nível de Estado só? Nível de município não tem mais? Não tem mais porque nem vai existir mais. Isso é um outro problema. Como, por exemplo, os municípios vão perder total a autonomia e garantia de receber tributos de volta, os prefeitos começaram a gritar isso não vai dar certo, não dá para confiar, vou para Brasília pedir pinico, vamos arrumar a solução. E qual foi a solução? Agora, com a reforma tributária, se autorizou a elevação de alíquota de IPTU por decreto. Então, você não precisa mais passar pela Câmara de Vereadores, que, de verdade, eu não sei porque a maioria serve, agora já não serve mais para aumentar a IPTU. o próprio prefeito pode aumentar na canetada. O IPTU pode ser na canetada, não tem que passar processo legislativo. Não, e... O IPTU vai deixar de existir, não vai? Não, vai deixar de existir. Ah, vai continuar. Não, é porque é o seguinte, essa reforma, qual é o objetivo dela, isso é importante dizer, é uma reforma que deveria ser baseada só no consumo. Ela não é sobre renda, ela não é sobre investimento, pelo menos não de forma direta. Porém, como os políticos não se aguentam, eles querem dar aquela modificadinha nas outras coisas. Então, ele alterou o IPTU, ele alterou o IPVA, ele alterou o ITC-MD. O IPTU, a principal mudança é essa, pode ser feita alteração por decreto, que, aliás, também é assim o IES. O imposto seletivo pode ser alterado por decreto, não precisa legislação lá pelo governo federal. E o que entra, peraí, São Paulo, o que entra no IES é o governo que escolhe ou isso é processo legislativo? É o governo que escolhe. É o governo que escolhe. Então, por exemplo, se ele falar que carne vermelha faz mal, se ele falar que carne vermelha faz mal, ele vai botar carne vermelha nisso. É, é muito ruim, porque tem coisas que realmente fazem mal. Por exemplo, para mim, eu tenho escoliose, hernia de disco, sou ferrado da coluna. Então, não só para mim, mas para todo mundo, tênis sem amortecedor faz mal à saúde. Então, ele pode dizer que tênis sem amortecedor vai ter um imposto mais, que é o imposto seletivo. Lembrando que o imposto seletivo ele é cumulativo com o CBS e com o IBS também. Então, ele vai ser bem mais caro. Então, vai chegar no limite do tênis sem amortecedor ser mais caro por conta do imposto do que o tênis com amortecedor. Aliás, ao contrário, é muito ruim isso, porque além de ser mal à saúde, a interpretação ficou péssima para nós, porque está escrito ou ao meio ambiente. E, Fux, qualquer coisa é prejudicial ao meio ambiente. Uma imobiliária, a arma, ruim à saúde e ao meio ambiente, você acha que eles não vão botar yes sobre armas? Faz mal para a saúde do banco de arma. das mal para a saúde do banco. Sorvete? Então, é muito ruim. Vamos lá, IPVA. O IPVA teve algumas mudanças. Eles vão começar a tributar aeronaves, jatinho, helicóptero e embarcações. E aí, já começaram a ter exceções. Então, a exceção de tributar aeronave, jatinho, é se tem transporte comercial. Então, é para pegar justamente o rico que tem o helicóptero. Mas, cara, ele vai, o rico vai fazer o táxi aéreo. Exato, vai colocar a mesma empresa. É, aí embarcações, por exemplo, tiraram para, quando é utilizado para pesca. Mas o cara que usa a vela para o esporte, que o Brasil é muito bom nisso, ele vai, vai ter que pagar. Lembrando, né, pessoal, que o IPVA, ele é um imposto que se chamava TRU, perdão, TRU, Taxa Rodoviária Única, que era para pavimentar. E acho que não precisa de pavimentação as embarcações e as aeronaves. E mais uma coisa, como é o IPVA hoje? A alíquota, a base, é fixa e o valor é variável. Vai se mudar. O IPVA agora vai ser progressivo. A depender do valor do carro, a alíquota vai ser maior. E também a reforma autoriza, por exemplo, carros elétricos a terem um IPVA reduzido, ou seja, mais uma distorção, porque você compra uma Lamborghini elétrica, que é mais cara, você vai pagar menos IPVA eventualmente do que alguém compra só uma Lamborghini a combustão. E isso independente do carro aqui. Outra alteração ruim que não é relacionada ao consumo é a do IT-CMD. Hoje não é obrigatório o IT-CMD ser progressivo, ou seja, a depender do patrimônio tem uma alíquota diferenciada. São Paulo, por exemplo, não é. A partir de agora o Estado não pode definir isso. A lei exige. Vai ter que ser obrigatório sim. E isso é muito ruim porque pune quem poupa, pune quem pretende fazer uma acumulação de capital para as futuras gerações ou nem tem essa preparação que leva para o exterior. É terrível. Deixar claro o IT-CMD é um imposto de transmissão sobre causa-mortes. Causa-mortes. Então é justamente para a herança. a questão do meio ambiente que você colocou ali eles explicitam meio ambiente ou botaram ESG? Não. Está escrito meio ambiente. A saúde ou ao meio ambiente. Então qualquer produto por meio de decreto o Lula no caso e os seus apadrinhados vão poder escolher o que faz mal para você e vão te orientar a desincentivar para consumir um produto ao invés de outro. É essa isso é incrível. Isso é incrível mesmo porque tu olha lá na na Holanda foi caiu o primeiro ministro que estava colocando colocando impostos sobre o nitrogênio dos fazendeiros e tal ele caiu semana não conseguiu levar mas era justamente porque eles estavam tentando penalizar a produção de carne vermelha e é porque supostamente peidos de vaca estragam o clima então isso hoje com essa legislação se ela passa da maneira como está o Estado passa a poder botar o que quiser de produtos dentro dessa cláusula justificada do meio ambiente para inibir consumo no imposto seletivo é isso? É isso e eles têm todos os incentivos e não são confiáveis para seguir uma regra exemplo que eu dei da taxa que inicialmente foi criada para pagar pavimentação de estrada e lembrando que a maioria dos tributos eles não são vinculados tem gente que fala eu vou pagar IPVA para ter estrada maior eu pago isso para ter isso eles não são vinculados por exemplo o Sintex a ideia do imposto seletivo é para compensar a zona franca de Manaus então as pessoas pensam então tá vale a pena porque eu quero compensar o que a zona franca vai deixar de ganhar ou perder enfim mas não necessariamente eu não confio que esse recurso vai ser utilizado para isso só para explicar a zona franca de Manaus pessoal ela foi mantida na reforma então vejam bem como a indústria através da reforma é um setor que vai realmente ganhar e ter um benefício porque a carga tributária vai diminuir o que acontece a competitividade da zona franca diminui na medida em que os outros todos os concorrentes precisam pagar a menos o que a reforma fez ela criou um fundo de desenvolvimento específico para fazer essa compensação para a zona franca então para continuar que eles sejam competitivos e ser beneficiados com a reforma que é dada aos outros ok vocês vão dar um benefício para o Brasil inteiro a gente quer continuar com o benefício que nós já temos e ainda maior compensando os que vocês estão dando para eles é isso o negócio é botar uma fábrica então na zona franca de Manaus esse é o negócio que a reforma tributária vai incentivar é isso essa tua pergunta ela é boa e ela emenda com o que você falou do Marcos Lisboa a reforma ela pretende dar neutralidade o que é neutralidade é você não tomar as decisões do seu negócio com base no tributo para não ter mais produção de gado em São Paulo e indústria mecânica em Minas ou em Mato Grosso só por conta dos incentivos fiscais mas a reforma por diversos motivos não resolve esse problema por exemplo a zona franca de Manaus que é exatamente o exemplo que o Marcos Lisboa dá para fazer essa crítica muito correta não está resolvido mas e o resto de resto eles têm outras zonas desse tipo porque a indústria hoje no Brasil ela está realmente com muito sobrepeso de impostos e é óbvio essa reforma vamos voltar um pé atrás essa reforma tinha alguma maneira Gilson de diminuir impostos não sim sim desde que reduzisse despesa e não autorizasse mais gastos então eu sendo um realista cético como isso não aconteceu e já foi aprovado as pessoas não sabem disso mas a consequência da aprovação do arcabouço fiscal faz com que a gente tenha essa reforma ruim foi aprovado o arcabouço no arcabouço meio trilhão de reais para se gastar em três anos ou seja nós temos a possibilidade de arrecadar mais ou fazer mais dívidas para o futuro e aí esse déficit ele precisa ser pago mais caro ou imprimir moeda o que o governo está fazendo agora como solução é aumentar tributos e vai vir mais porque essa é uma parte da reforma primeira fase não veio ainda a sobre renda não veio ainda sobre a patrimônio de forma completa vai cada vez mais tirar o sangue que nos resta sim mas ela vai unificar vários desses tributos que hoje uma das críticas que eu vi que o Marco Sintra faz é que a gente não sabe qual vai ser essa alíquota do IVA e tal do IBS mas a gente tem dois anos de teste de testagem do período após a reforma entrar em vigor que é para justamente ver onde é que vai parar esse número e a outra questão é vai ficar um número ou enfim vai ficar mais simplificado para a gente enxergar quanto é de fato que a gente está pagando imposto em alguma coisa que hoje é muito difícil de ter uma discriminação completa de saber na ponta final quanto está de imposto dentro daquele produto isso aí está errado enfim qual o teu comentário sobre isso essa é uma das poucas partes na minha visão positiva mas que tem uma consequência positiva para o futuro que eu digo a partir de 2033 é muito boa porque de fato hoje além de você não saber é muito difícil calcular você paga mais não recebe de volta se paga menos tem 100% de multa então quando tu facilita isso você incentiva ao brechó a crescer o cachorro quente enfim o problema aqui é que quando você não tem uma alíquota de antemão prevista você tem duas hipóteses no futuro vai ser mais ou menos de 25% porque eles dizem mais ou menos de 25% com uma decisão política eu não vejo nenhuma possibilidade de ser menos de 25% se você pegar os tributos municipais e estaduais estadual o ICMS gira ali em torno de 15, 16, 17 dependendo do estado aí município vamos arredondar aqui para 5% aí vamos pegar mais 10% do imposto federal isso sem falar do imposto de renda que não está sendo acoplado aqui então nós vamos chegar muito próximo dos 30% e aí nós estamos falando da maior alíquota do mundo e de novo eu não vejo vantagem em uma simplificação que seja para aumentar sobremaneira a carga e a arrecadação eu prefiro que seja um sistema ruim e que eu pague menos a discussão é quanto que vale a pena pagar menos para simplificar ou simplificar para pagar mais essa conta ela é muito difícil de se fazer ela não está no papel e essa também é uma crítica dessa pressa de se fazer a reforma porque nem o governo nem o setor vem com algum tipo de análise de impacto quanto que vai custar porque veja bem a ideia da reforma é fazer um equilíbrio da arrecadação onde o consumo os mais pobres pagam menos paguem menos nos bens e os mais ricos paguem mais nos serviços porque a ideia é que o pobre consome tudo e o rico é que vai no arquiteto que vai no advogado que vai na academia acontece que 70% dos empregos do Brasil é do setor do serviço o sapateiro o lavador de carro assim como o advogado hoje ele paga menos de 10% ele vai pagar vai passar a pagar mais de 25% lembrando que não é ele que vai pagar é o cliente dele que vai pagar e esse circuito da economia ele é imprevisível nós liberais sabemos de que todas as atitudes que são tomadas hoje são imprevisíveis no futuro o que eu sei é que vai ter consequências positivas e vai ter consequências muito negativas que nós não sabemos quais são uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona anunciamos o nosso novo patrocinador o Instituto Mises Brasil o Instituto está com site novo com cara nova com maior acervo de artigos para a liberdade do Brasil além de informações de cursos e das suas pós-graduações eles têm pós-graduações em economia da escola austríaca e direito ciência política e liberalismo então caso você queira saber mais assim como saber sobre o Clube Mises e outras iniciativas desse grande instituto acesse mises.org.br e ajude a difundir as ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre voltamos ao episódio esse argumento é o argumento mais técnico e complexo para a gente conversar vou tentar trazer ele aqui para a mesa mas se ficar muito complexo a gente vai ter que discutir depois isso mas é o seguinte o IVA o conceito do IVA é porque o Brasil ele pega as coisas de fora leva para o Brasil e faz uma coisa nova que é a famosa jabuticaba no Brasil tudo fica com um formato diferente é o nosso jeitinho de ser o IVA ele não é para incidir sobre faturamento ele é para incidir sobre o valor agregado daquela atividade daquela empresa então ele a carga tributária que a gente tem hoje via de regra dos impostos de consumo que é sobre receita vai mudar a base tributária para esta diferença do valor que aquela empresa agregou subtraindo custos que ele teve então ele só vai tributar sobre essa essa diferença o valor agregado que ele gerou para a sociedade aquela empresa gerou isso para mim hoje eu trabalho com finanças há 15 anos e estou dando carteira não mas não mas é porque eu nunca vi a experiência brasileira das empresas brasileiras conseguirem contabilizar isso de uma forma correta isso eu não eu não entendi ainda como que isso vai ser contabilizado não dá para a gente dizer que vai ir 25% da receita ok não vai ser vai se deduzir isso mas como que faz esse controle eu não sei como os outros países fazem para apurar isso eu não sei se tu entende Gilson como é que é ou se a gente passa essa bola para uma outra conversa mas do que eu conheço do Brasil eu sei que isso vai ser rolo aparentemente do que eu conheço hoje em 2023 é rolo não sei como é que você vai conseguir fazer isso não eu vou tentar simplificar mas é rolo sim mas é o seguinte a grande crítica de alguns da reforma é pegar esse valor nominal e acrescer sobre o valor dos produtos vai ser 25% pega o valor que tu pagava 100 vai ser 125 não é verdade porque você vai poder se acreditar de todos os impostos gastos no decorrer da evolução até tu chegar no teu produto final o problema é que na maioria das vezes isso está muito longe de compensar ou de ser menor ao ponto de chegar na carga que tem hoje no setor de serviços imagina qualquer atividade que merece um escritório por exemplo que vai vender seguro quais são os terceiros que recolhem impostos na cadeia anterior a sua e esses são os tributos que você pode se acreditar que vai ter uma relevante redução da líquida que tu vai pagar é muito pouco é muito pouco então é essa é a conta que vai precisar ser feita no futuro o que é difícil e por ser difícil ela beneficia só as grandes empresas as grandes empresas elas não tem o staff de tributário contador para ver tudo o que eles podem fazer para fugir ou pagar menos impostos por exemplo tem um cliente meu um amigo que tem uma prestação de serviço de desentupimento de fossa cara não posso pagar 25% a mais de tributo eu vou falir eu vou quebrar não tenho como daí conversa vai conversa vem numa roda de bar já encontramos a solução ele não vai mais prestar serviço ele que alugue os caminhões entendeu então é isso só que o sapateiro o lavador de carro o brechó e o vendedor de cachorro quente não vão conseguir se adequar acreditar e ver alternativas para pagar menos a minha pergunta é a seguinte essa carga tributária já é inviável hoje Gilson sabe bem o país não tem como crescer as pessoas não conseguem especialmente gente pobre não consegue pular capital e sair da miséria então é um círculo vicioso que prende elas na pobreza ao transformar isso numa alíquota mais simplificada e expor para a população o quão inviável é essa carga tributária não é isso não é possível gerar um efeito positivo da gente finalmente discutir a carga tributária brasileira que hoje até essa reforma tributária ir para a discussão era nós e mais duas pessoas no Brasil reclamando assim era todo mundo falando do seu setor mas tipo falando sobre a carga tributária em geral não se discutia não era problema do Brasil agora com a reforma tributária as pessoas meu Deus a gente paga 50% de impostos sim a gente paga isso hoje não paga pois é você está sendo otimista eu acho que não faltam motivos para o brasileiro reclamar não só com relação aos tributos se você pegar a insegurança jurídica que nós temos as tabelas por exemplo se pegar os 30 países em que mais pagam tributos no Brasil de fato o Brasil não é o maior ele está lá no meio o problema é que desses 30 países que mais pagam tributos o Brasil é o menor na relação custo-benefício então nós já somos assim a discussão é agora se você com essa reforma vai passar a pagar mais ou menos se essa simplificação vai fazer você gastar mais ou menos essa é a discussão eu como disse eu não quero um sistema mais fácil para que retire mais dinheiro meu só porque eu vou ter mais motivo para reclamar ou só porque eu vou ter mais uma razão para as pessoas entenderem que isso está errado se elas não entenderam até agora a situação que o Brasil está com tudo que está acontecendo que a gente está descendo no precipício não caindo descendo no precipício então eu não sei mais então vão ter que esperar morrer mesmo é eu honestamente eu tenho pessoas estou dúbio em relação à reforma porque eu pego esse caso aí do sapateiro hoje o sapateiro ele paga tá paga 5% de imposto mas ele paga se ele está fazendo dentro da legislação ele paga o contador e o contador representa talvez mais do que ele paga de tributos hoje porque o custo do contador em si e o contador é porque o contador tem que ter 3 bonecos lá para ficar calculando quanto ele tem que pagar entende é isso que torna proibitivo daí o cara vai para a MEI a MEI tem recordes especiais vai para o simples mas ele não ele não está o custo está embutido dentro do custo da contabilidade o contador vai aumentar o preço com a reforma porque o tributo sobre prestação de serviços ficou maior sapateiro após a reforma vai pagar um valor maior para o contador e não menor é um equívoco isso o que vai ser menor são as empresas que talvez tenham uma equipe interna que aí é uma indústria que ela vai ser beneficiada que tem uma equipe interna de contabilidade que aí sim é um pandemônio que vai se reduzir indiscutível aqui que para a indústria vai ser o melhor dos mundos agora toda a relação de prestação de serviços eu não tenho dúvida que eles vão pagar a mais em troca de um pouco de simplificação e aí como eu sou alguém que gosta de liberdade cabe deveria caber a qualquer um dizer você quer pagar mais fácil os tributos e menos e mais ou você quer ser mais difícil para pagar e ser menos eu escolheria ser mais difícil e pagar menos mas vai de cada um eu tenho empresa de serviço eu tenho certeza que vou eu pagar mais para tornar a indústria brasileira um pouquinho mais competitiva mas é para o bem do Brasil eu estou fora do Brasil tem duas empresas do Brasil que são prestadoras de serviço eu fico pensando a mão a empresa de serviço é intensiva em mão de obra a mão de obra ela vai conseguir se abater ela vai conseguir abater a mão de obra dela em cima da base do IVA ou não? o tributo pago pela mão de obra de serviços terceirizados mas a mão de obra própria dela a folha não não, não, não não, não aí não, né? aí tu está querendo demais para, para lembrando não, mas daí está demais vai ficar todo mundo terceirizado vai todo mundo terceirizar tudo vai todo mundo virar um CPJ mas isso é uma loucura que já aconteceu o governo federal por diversas vezes comemora ah, foram abertas 13 milhões de microempresas no Brasil empreendedorismo está um foguete mentira o cara que vende garrafa de água na rua que ele é de fato um empreendedor mas está ferrado ele para pagar só 50 pilas do INSS ele abre uma microempresa porque se ele não abrisse a microempresa ele teria que pagar muito mais para o INSS então na verdade é um benefício fiscal só para quem abre um cartão um papelzinho escrito você é microempresa e aqui a gente nem começou Paulo a falar das distorções tá porque o projeto ele prevê exceções por exemplo 47 minutos segundo tempo foi colocado um artigo por exemplo que as produções jornalísticas as emissoras não sei se vocês se adequam a isso vou ter eu acho que está no nosso objeto lá vamos buscar se não der a gente muda se não der a gente muda vamos buscar vamos buscar pois é vão ter uma redução de alíquota de 60% ou seja a Rede Globo vai pagar só 40% de alíquota enquanto o brechó do bairro vai pagar 100% de alíquota mas tá certo o brechó do bairro é contra a Globo entendeu tem que pagar olha o bem que a Globo gera para o Brasil o brechó não gera esse bem que a Globo gera a nossa DARF que a gente paga lá todo mês merece merece o Gilson é assim é muita coisa triste uma das coisas até eu postei lá e repercutiu que foi a Constituição Brasileira vai ter no seu texto a Constituição dos maiores países do mundo vai ter no seu texto como se tributa absorvente é isso vai estar lá que absorvente possui uma tributação diferenciada na Constituição Brasileira tudo isso que foi aprovado é o texto constitucional é a PEC não sei quantas páginas eu tentei ler é impossível para um leigo ou alguém que tem outra atividade de ler porque é muito grande aquilo aquilo tudo está mudando a Constituição do Brasil não pois é é que o que acontece o absorvente ele teve uma discussão sobre como é que era a frase me deixe menstruar alguma coisa assim e aí foi aprovado a distribuição de absorvente de absorvente tem uma lei aí tem essa pauta feminista e tal e aí para proteger e para se garantir muito embora já tenha sido aprovado tudo para colocar esse trem na Constituição papel higiênico também porque papel higiênico todo mundo usa com exceção do Felipe Neto não conheço ninguém com exceção dele que não use papel higiênico mas quando ele está fora de casa ele usa eu acho absorvente aliás tem outras opções que não absorvente que as mulheres se quiserem podem usar também não tem sentido ter isso na Constituição mas não tem jeito o meu argumento era provavelmente muito fraco e está lá mas assim esse não é obviamente o problema da reforma talvez umas três palavras a mais que não servem para nada dentro da Constituição o que faz com que a nossa Constituição seja uma enciclopédia é muito ruim isso muito ruim vamos voltar para os outros tu tinha quatro pontos a gente discutiu federalismo acho que a gente discutiu os outros mas vamos ver se não ficou faltando nenhum o segundo era a isonomia a arrecadação do destino tá da isonomia tem algum comentário sobre a isonomia para dar para o Gilson? o que que porque assim no técnico da coisa essa do destino e da origem gera algum benefício por padronizar e ficar todo mundo no destino tu botaste aqui como um problema isso porque vai gerar não esse eu acho um ponto positivo que cria uma regra uniforme que talvez seja até justa o problema é depois que esse bolo é arrecadado ele é redistribuído através de algo que se chama pacto federativo o que acontece vai acontecer hoje é que esse pacto federativo ele é muito ruim tem estados que recebem de volta cinco menos cinco vezes menos daquilo que arrecadaram e tem estados que recebem cinco vezes mais daquilo que arrecadaram o que que está sendo feito aqui está se criando um fundo de desenvolvimento regional esse que é o problema esse fundo vai fazer uma verificação das desigualdades do Brasil inteiro e vai fazer uma divisão desses recursos para que essas desigualdades sejam reduzidas sendo que esse fundo já está claro que não vai ser beneficiado estados como o sul e o sudeste por quê? porque eles são os estados que geram os recursos eles têm mais recursos eles já são ricos na visão das pessoas que fizeram a reforma como nós somos uma federação um país quem são os mais ricos precisam mandar dinheiro para os lugares e as pessoas que são mais pobres o que é uma grande ilusão porque São Paulo tem mais de um milhão de pessoas de certeza abaixo da linha da pobreza e um milhão de pessoas é maior do que a população de muitos estados do Brasil vê aí quanto é a população de Roraima Amapá Acre entendeu então esse fundo de desenvolvimento regional para corrigir desigualdade ele só faz uma coisa ele traz injustiça e ainda mais desigualdade fazendo com que os estados que produzem mais fiquem desincentivados a produzir já que o dinheiro não fica e os estados que recebem sem produzir também ficam desincentivados porque já recebem de qualquer jeito a ideia de dar dinheiro para gente pobre para tirar eles da miséria é muito praticada na África a África recebe trilhões de dólares a não sei há quantas décadas e não se desenvolveu nada esse dinheiro vai lá para quem está recebendo dinheiro vamos criar daqui a pouco mais um banquinho regional alguma coisa assim ok mais distribuição de dinheiro público ponto 3 qual que era o ponto 3 aumento da carga e a simplificação era o quarto que era o único e o quarto é a simplificação esses são os quatro pilares que eu me baseei na análise da reforma sem entrar na minúcia do absorvente e tal e tal para decidir porque a gente sabia de que essa sopa ela viria com guarnições ruins ela viria com tempero que não é do meu agrado ela viria quente demais mas eu estava com fome entendeu a escolha é bota na boca ou não é só uma antes a gente para os patrões uma última pergunta arcabouço fiscal então como a gente falou mais de 500 bilhões de reais para o governo Lula gastar nos próximos três anos ou seja tiraram as regras o regra do teto que impediu o estado de aumentar ainda mais arrecadação sem crescimento da economia agora com reforma tributária que vai propiciar certo aumento de carga tributária também o endividamento público brasileiro está resolvido porque o governo brasileiro vai simplesmente aumentar a arrecadação talvez não não vai baixar porque não vamos não vamos ser otimistas demais mas não vai explodir o endividamento público brasileiro se eles estão arrecadando dessa maneira então tu acha Gilson que o caminho do Brasil é uma estagnação econômica isso é o que está me parecendo olhando essa matemática eu não vejo nenhuma movimentação para quitar ou não aumentar a dívida não é uma preocupação dos governos de esquerda eles acreditam fielmente de que não é gasto é investimento então todo o valor que eles querem arrecadar mais eles querem gastar a mais e mais um pouco e não necessariamente como retorno para o Brasil eles falam inclusive em UNASUR não sei se vocês sabem o que é mas união de países da América Latina desenvolvimento de um banco da América Latina de moeda única enfim esse compartilhamento negativo do Brasil a intenção é que nem fique só no Brasil é que fique na América Latina e eu não acho que nenhuma decisão do governo federal utilizando o dinheiro do pagador de impostos lá de São Marcos do Rio Grande do Sul é mais inteligente do que a opção dele lá do Rio Grande do Sul e se for e se for para pagar a dívida o que não é verdade porque o discurso deles é sempre de que nós precisamos rever a dívida aliás os juros da dívida pública isso seria a solução do país a solução do Brasil eles querem justamente o contrário botar essa bola para girar e fazer ainda mais dívida arrecadando mais infelizmente acho que me surpreendeu o resultado do mercado achei que após a reforma aprovação nós iríamos ter um crescimento aí da bolsa nós não tivemos acho que já estava precificado o que eu considero negativo porque em primeira mão eu achei que o mercado ia entender isso como positivo não houve houve uma estagnação acho que nós vamos ter aí momentos difíceis daqui em diante Paulo nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho a mais para poder fazer pergunta para os nossos convidados que nós recebemos durante essa semana só um parêntese foi a maior discussão que a gente já teve no nosso grupo de patrões foi esse episódio aqui no canal errado o pessoal começou a falar no canal errado aquele canal é de perguntas o pessoal discutiu muito sobre isso o pessoal tem muita opinião todo mundo buscando informações porque estamos tateando no escuro e uma das perguntas que eu queria fazer durante o episódio eu não fiz por causa dessa pergunta de patrão que eu não queria atropelar ele mas é uma pergunta muito boa Gabriel TG Gilson a reforma tributária está sendo comemorada pelo governo pelos aliados de esquerda pelo centrão e muitos partidos de direita o PT teve que distribuir uma imensa quantidade de emendas parlamentares record para conseguir aprová-la pelo histórico do partido sabemos que reformas impopulares só são encabeçadas quando há um problema eminente prestes de acontecer no país o que não parece ser o caso da reforma tributária pergunta por que há tanto esforço para aprovar essa reforma tanto do lado do governo quanto para o lado da oposição quais os interesses disfarçados primeiro que me parece óbvio é que foi autorizado como eu já disse meio trilhão de gasto para os próximos três anos precisa tirar de algum lugar e o governo ele não tem qualquer outra fonte de renda se não arrancar do bolso das pessoas e das famílias então primeira coisa precisa tirar de algum lugar segundo que aí é mais política a resposta o Arthur Lira não aprovou nenhuma grande reforma o Maia ele Rodrigo Maia aprovou a reforma da Previdência isso fica no histórico do político dava para ver que o Arthur Lira queria muito mas muito aprovar essa reforma tributária e ali juntou a fome com a vontade de comer e em troca um chantageou negociou extorquiu eu não sei qual é o verbo certo para que ambos os lados recebessem várias coisas eu estou falando aqui de partidos do centro e o próprio governo para que essa reforma seja aprovada desde cargos de primeiro e segundo escalão dinheiro de emendas enfim de interesse mútuo onde quase todo todo mundo ganha então penso que são esses três fatores primeiro poder gastar mais segundo poder dizer que fez algo realmente de impacto para o Brasil e terceiro benefícios mútuos para muitas das partes pergunta do Arthur Weiler Chilson como você pensa que ficará o imposto sobre a nota pessoa jurídica de quem é autônomo e tem uma empresa no simples ou individual o simples foi mantido assim como a zona franca os detalhes como eu disse tudo será em lei complementar não tem nada especificado agora aliás sequer alíquota então vamos precisar aguardar essa lei complementar ver quais métodos ou especificações vai ser lá no futuro Gilson Capitão Planeta Gilson é o nome do cara muito se falava no início muito se falava no início de impeachment do Lula ou dos ministros do STF o quão você acha que as melhorias passam por isso e hoje o quanto seria provável as melhorias do Brasil passariam por esses impeachment eu interpretei dessa forma e o quanto seria provável ter algum desses impeachment vamos começar pela resposta mais fácil é altamente improvável altamente vamos falar do Senado o Senado deu somente 17 e 18 votos conforme o alinhamento que a gente acredita pega o o arcabouço fiscal pega a reforma tributária e principalmente a indicação do Zanin 17 senadores não sei se foi 17 ou 18 votaram contra a indicação dele isso é irrisório no caso de um impeachment do Zanin ou do Barroso ou do Alexandre Moraes quantos votos a mais de 18 teríamos teriam mais do que a metade então esquece não teremos impeachment no atual cenário a menos que aconteça alguma uma coisa muito louca um vídeo alguma coisa muito grave mas se não não ocorrerá segundo o que nós melhoraríamos muito muito porque o Lula é um problema provisório ele tem problema de saúde em 2026 ele vai ter 81 anos em pouco tempo ele não vai mais estar no cenário político e é muito difícil ele emplacar algum sucessor coisa que ele não fez até hoje o Boulos talvez o Haddad acho que não tem tanta força assim o nosso problema que é perene é por exemplo o STF o Alexandre Moraes vai ficar até 2045 o Zanin vai ficar até 2050 então todo esse aparato político ele vai ficar por muito tempo então se resolvesse esses problemas que são os problemas do Brasil se ligar qualquer noticiário o problema do Brasil ele é de política é de decisão política seria resolvido se acaso esse pensamento ou essas pessoas por algum motivo saíssem dos seus cargas de poder pergunta do João Hornburg Gilson como eu ver levaremos uns 30 anos para consertar a situação em que estamos se começarmos a andar na direção certa agora você vê alguma forma de conseguir a liberdade e o estado de direito antes sem que seja emigrando seu conterrâneo João Hornburg sim todos os episódios eu vejo ele fazendo pergunta um abraço João olha não não vejo outra solução em menos tempo porém isso não deveria ser algo que desestimula eu sempre digo de que o fato de demorar muito é um argumento para começar antes e não para se desestimular e começar depois que é o que a maioria pensa pô demora 30 anos vamos fazer agora se começar ano que vem já é 31 então todo o nosso esforço é de começar a reduzir dano ensinar as pessoas fazer o podcast e ir melhorando aos pouquinhos a gente tem tido avanços por exemplo o Fux falou ali de que a gente conseguiu retirar gênero raça do direito de cashback vendo como diferenciação que gostariam de colocar na reforma pô eu fiz um tweet aquilo lá viralizou tiraram da reforma é um ponto positivo entendeu não faz sentido pagar mais ou menos tributo a depender da cor da tua pele então é um pequeno ganho a gente nem tinha falado sobre isso até agora mas é um serviço que tem um resultado e esse mais aquele mais aquele quem sabe a gente consiga um avanço em 40 em 50 anos e não em 100 ou em 150 ou que a gente não vire uma Venezuela qual é a preocupação que você tem com seus filhos e netos eu tenho muita e por isso qualquer avanço é um avanço importante uma soca de milho é muita coisa para quem não tem nada pois é esse é um bom ponto para a gente concluir Jus porque está todo mundo olhando a reforma um monte de coisas ruins e outras coisas horríveis que esse governo está fazendo o Brasil continua indo para o lado errado mas se a gente quiser transformar o Brasil a sociedade vai ter que fazer alguma coisa não dá para ficar olhando reclamando na internet só eu gosto de uma frase do Will Rogers que talvez seria a principal ponto de reflexão é de que só há duas certezas na vida a morte e os impostos a diferença é que a morte não fica pior cada vez que o congresso se reúne só mais uma coisa a internet virou um twitter principalmente mas em tudo que é lugar está todo mundo se xingando um dizendo que um lado é bolsonarista porque é contra simplesmente por ser bolsonarista e daí tudo se torna bolsonarista porque o Bolsonaro foi contra e daí o outro e daí são burros são burros para não entender a reforma daí o outro lado diz que são petistas está passando a reforma do PT está passando a reforma do Lula está esse engalfinhamento nesse engalfinhamento que está ocorrendo tem aquele perfil do twitter que agora ficou super famosinha e até apareceu na Globo e nem se achou o máximo que apareceu na Globo que é a tal da duquesa de tax que ela ficou um ar de prepotência chamando que quem é contra a reforma é completamente burro e ela fica ah isso aqui é óbvio fica isso isso aqui óbvio que é isso mas é interessante consumir o conteúdo dela para saber o outro lado tem alguns argumentos interessantes ali mas como salvaguarda eu coloquei na minha agenda na minha agenda do Google para 2033 daqui a 10 anos fazer uma pergunta eu quero procurar ela para saber como é que foi tudo isso eu quero procurar inclusive se ela estiver certa quero saber se de fato o negócio que ela está tão defendendo e chamando todos os outros de burro e imbecis por não entender coisas óbvias que não é tão óbvio o que ela está falando e parece não fazer muito sentido mas eu quero saber se o Brasil vai sair melhor dessa daqui a 10 anos por causa dessa reforma no meio do caminho pode ocorrer muita coisa pode ocorrer uma tragédia absurda e daí não desfazerem os outros impostos se a gente ficar com 8 não sei lá o que pode acontecer no meio do caminho confia 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 mas ó essa essa argumentação de que você é ou Lula ou Bolsonaro ela é a pior é a pior porque você afasta qualquer tipo de argumento racional e lógico alguém utilizou isso pra mim e eu fiquei muito indignado e aí eu fui olhar as pessoas que se posicionaram contra a reforma eu consegui selecionar aqui o Peter do Ancapsul Ricardo Amorim Hélio Beltrão Adriano Jean Turco Rachevski Fernando Ulrich Bruno Garchag o Felipe Salto que ele é do IFI que é o Instituto Fiscal Independente do Senado excelente o artigo dele excelente o artigo a frente a frente do livre mercado que tem o Rodrigo Marinho como diretor é contra todos esses são contra reformas algum desses não tem credibilidade ou não dá para escutar de maneira racional ou posso dizer que eles são bolsonaristas é ridículo isso e quando você diz aqui essa turma é a favor porque tem alguém que eu defendo você perde totalmente a razão em todos os argumentos que eu utilizei aqui eu poderia utilizar se o presidente fosse um ou outro ou o raio que o parta na verdade o político ele é só um detentor provisório de uma cadeira que nesse caso aqui está tomando a decisão para o futuro de gerações e gerações minimizar a discussão com base em um velho é inacreditável não e tu pega assim não é o PT pelo PT o PT lá no início do primeiro mandato Lula fez coisas permanentes para o Brasil muito boas ocorreram várias coisas naquele primeiro mandato do Lula que reverberam no Brasil até hoje e foram boas não foram grandes coisas como um plano real da vida mas foram coisas que fizeram boas também eu pelo menos a minha implicância com essa reforma eu pessoalmente o meu posicionamento aqui foi essa total falta de debate com o público como um todo para a gente poder entender isso e surgir do nada esse monte de apaixonado por uma reforma que surgiu do nada e quem é contra é completamente burro isso me deixa naquele pé atrás tem algo que eu não estou conseguindo fazer uma leitura que talvez daqui a uns tempos a gente vai conseguir ler porque essas pessoas estão tão apaixonadas por essa reforma que é extremamente complexa que é um negócio que muda o Brasil como um todo muda a base do Brasil muda a base como os estados se relacionam e como as pessoas se relacionam com o estado embora seja algo que precisaria ser feito há muito tempo que é a reforma tributária mas sei lá tem muito eu prefiro ser bastante cauteloso numa mudança tão abrupta assim esse é o meu posicionamento o pessoal fica eu acho que surgiram tantas pessoas defendendo a reforma porque o atual é absurdo absurdo a dúvida é a nossa dúvida aqui é tem como ficar pior sim ou não na ideia porque sim ou não mas tipo a razão pela qual tanta gente se abraçou na reforma porque o sistema atual é horrível é horrível é horrível então é por isso as pessoas foram priorísticas eu acho é mais fácil não ficar tão ruim mas não se tem uma garantia de que ficou de fato mais simples acho que ficou demonstrado que vai ter agora a gente não sabe na real se vai durar isso porque com o tempo que vai levar para essa reforma entrar em efeito muita coisa pode acontecer é sim fala disso eu ia dizer que não tem como ficar pior foi o teu aspas aí eu não digo isso eu acho que tem como ficar pior sim exato é só ver o jornal amanhã pega o dia 1 1º de janeiro até hoje todo dia um absurdo novo todo dia um absurdo novo e eu não vejo ao contrário eu não vejo possibilidade de melhorar é isso o que tem para fazermos é segurar a piora isso sim é isso aí mas Gilson dá tuas redes para o pessoal te seguir quem não te segue ainda vai estar nas notas do episódio também assim como muitas das fontes que a gente usou para estudar e vou botar também o posicionamento do Gilson fez no Twitter né Gilson mas se tu tiver algum outro material que tu quiser nos enviar para eu colocar nas notas pode me passar eu tenho vocês vão me achar em qualquer rede Gilson Marques Google Instagram YouTube Twitter mas o principal é o Instagram principalmente os stories a gente tem bastante conteúdo quinta-feira tem o dia da liberdade a gente desafia alguém a falar algum argumento contra e a gente contrapõe é bem legal me acompanhem lá Gilson Marques maravilha Gilson muito obrigado parabéns todo o trabalho até a próxima eu quero dar tem mais uma do Gilson antes de tu falar o Gilson participou do episódio 99 aqui do Tapa né um libertário no congresso então ouça esse episódio aqui ouça o episódio 99 e eu quero dar minha dica de livro né importante quase esquecemos vai lá tu lembrou eu vou eu vou indicar dois livros do mesmo autor daí acho que pode né o autor o autor é Muhar Rothbach e os e os dois livros são a ética da liberdade e o outro é o que o governo fez com o nosso dinheiro esse é um bom passo pra depois ler a reforma Boa episódio 13 nós falamos sobre o livro o que o governo fez com o nosso dinheiro episódio 13 tá longinho com dois mil e tantos nesse caso a gente pode mudar o que o governo fará com o nosso dinheiro né mas é o que ele sempre fez com o nosso dinheiro valeu muito obrigado valeu muita mais coisa a gente marca um outro papo foi uma honra valeu um abraço até mais um outro